Eu! Outro! Outro! Morto! Morto! Estou a ver! É isto foi... Quem que foi isto? Mano! Oh Bec! Não te metas a mim! Foi o Bec! Ok! Precisamente Bec! Precisamente Bec! O que é que eu disse caralho? Bec! Foda-se puto! Estava a olhar para trás! Mas para trás para onde mano? Estavas a olhar a minha frente para o nada puto! Ai o caralho! Eu passei a tua frente a olhar para trás! Para que é que tu precisavas de... E tu vais olhar para trás na cova mano? Oh que caralho! Oh Bec! Puto! Eu as vezes pareço falso chinês mano! Contigo meu! Puto! Estava a olhar para trás! Mano! Tu foste um burro do caralho! Foda-se! Foste um grande burro puto! Mano! Tu vais olhar para trás na cova puto! Onde é que tu miras o monte à minha frente mano? Estás parvo aqui? Eu não percebi! Eu pensei que tu querias... Puto! Eu quero que tu vejas essas... Mano! Mano! Foda-se! Física caralho! Eu estou a olhar... Eu estou de costas para o monte! Olhar... Para a cova! Da conduta! É... 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 Agora não fui eu! Que smoke de merda é esta? Que é esta merda de smoke? Quem é que mandou esta smoke de merda? Quem é que mandou isto? Quem é que mandou isto? Capita de chita! Estou a afundar-vos! Oh puto! Vai para a puta do leme! Caralho! Isso foi o francês! Isso foi o francês! Como é que ele dá o power-up na cova, mano? Oh! Que caralho! Este gajo joga bem, puta! Este filho da puta é deste francês do caralho, mano! Oh! Está aqui! Está aqui! O gajo está aqui! O francês de merda! Vem cá, filho da puta! Foda-se, cabrão! Não mata-se a mim, cabrão do caralho! Eu jogo mais do que tu, seu filho da puta! Baguete coaçã! Podinho fulã! Vai-te foder! Não, fico sem tirar a água! Ainda não estão! Ainda não estão! Não estão com... Mano, estou cheio da lag, pá! Mano, foda-se, pá! Que é a melhor! Não, eu vi todas as performances do Super Bowl! Meu merdas, caralho! Meu merdas! Hás de falar, hás de crescer, tu, a ver Super Bowl... Eu aqui estava no time. ... para falar comigo sobre Super Bowl! Meu merdas! Estás a perceber? Cabrão! Aqui estava a gozar! Já, já fui! É a preta! Eu já sabia que era a preta! Onde é que estás? É a preta! É a preta! É a preta! É a preta da afro! Estou morto! Estou morto! Vem atrás de mim! Estou no chão, morto, meu! Vem onde é que está o símbolo! É a preta da afro! Cuidado com a preta! Erraias-me a parte... Massimente tem 5 segundos para chegar para mim, meu! Onde é que estás? Estou morto! Estúpido! Ai este aqui, mano! Eu morri! Foda-se! Eles têm shotguns, puto! É isto, mano! Estes filhas da puta! São para uns 10, mano! Como é que são 10, gato? É o Chippo, caralho! Guys! Eu quero a stream toda aqui, porra! Mano, eu não descanso enquanto não tiver 20 gatos aqui com arcos, porra! Mano, é ridículo, puto! Estes caras do caralho têm sempre aí 20 gatos aqui, mano! Bro! Parem de me tirar merdas, meu! Pelo menos! É sempre a mim, meu! Mano, é sério, eu não consigo, puto! Isto é demais, mano! Passei de primeiro para nono, meu! Não! Eu acho que vou o boda bem low, puto! É verdade, eu tenho que tentar jogar low mas vamos dar traiado! Tão a aparecer e temos bueda fixe, mano! Mano! Wtf! FUAC! Ah puta, fiz mal o Drift, não acredito. Ah pá, foda, se vão se a foder, seus filhos da puta. E batiram um pneu, e fudiram-me todo, e vão se a foder, mano. Puta que pariu este jogo, mano. A sério, mano, what the fuck, dude. Nani, what the fuck, dude. What the fuck, vamos jogar SuperToro. Ah, Nina, come here. Não, 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 Nina, 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 you fucking idiot! You fucking idiot! Fucking guys, man. What the fuck is here? Man, the guy just said that you were all, man. What the fuck? Come on. Come on. You guys. Jesus fucking kid, dude. I just want some XP because I want to get electric. Don't fuck yourself, you fucking shit. Oh, it's Lisa. Yeah, yeah, sorry. Wow, wow. Sorry, Hans, you fucking idiot. No, it's a one. No, it's a one. Oh, man, it's a one. I'm sorry. No, the shit do que, meu? Acabam o jogo. Não se metam com merdas. Acabem o jogo. Acabem o jogo. Acabem o jogo. Acabem o jogo. Jesus Christ. O que é que é? Vai reparar! Reparem! Aqui ninguém repara! O cocas está aí! Matam-os! Quanto à mansar? A mansar é o que é? Pelas costas! Um! Dois! Está feito! Ah pá. Tu ées Tom Konash. Um, dois! Olha, cocas. Cocas, tu és Tom Konash, mano. Que vais matar à pussy. Que é, vais por trás e matas toda a gente. Mano, anda 1v1, vamos para a praia fazer os dois 1v1. Anda 1v1, seu filho da puta. Anda 1v1, anda para a praia que eu mato. Anda, anda lá, anda lá, anda lá, que é para não te armar sem o otário. Anda lá, anda para não te armar sem o otário, anda lá. Anda, anda para a praia, deixa eu te armar em pussy. E ganhei, matei-o duas vezes. Anda lá, anda lá, caralho. Vais dar o double shot mais rápido que machinha. Alguém podia ter postar eu a ganhar. Alguém saiu do Galeon. Mas matei o gajo duas vezes. Saíram todos do Galeon? Não. O Galeon acabou de dar DC. Epá, eu saí porque tomo pediste. E abraça isto, bro. Que isto era o antes que estava aqui. Era o antes, não era? Saíram todos do Galeon? Não. O Galeon acabou de dar DC. Epá, e eu saí porque tomo pediste. Era o antes. E abraça isto, bro. Da session. Saíste da sessão. Do jogo. O jogo para Crash ou puto? Oh man, foda-se puto. Mas o Crash ou puto também? Oh man, valha-me. Estás a cusar? A Crash ou também? O Crash ou... Oh que é puto de estúpidos, mano. A sério. Bom, caga nisso puto então. Caga nisso. Espera... Oh, for fuck's sake. Oh Dragon, junta-te para mim. Oh my fuck's sake. Isto vai afundar, malta. Isto vai afundar. Porque é que saíram todos da puta do barco, mano? Caralho, pá! Sempre a mesma merda, pá! Foda-se, meu! Quem é que mandou sair do barco? Tira água, tira água, tira água, tira água, tira água, tira água. Agora está mesmo junto a nós. Espera aí, aqui não vai entrar. Não vai dar, mano. Não vai dar. Foda-se, apaga-se a sério, mano. Mano, quem é que está na minha cruz? Quem é que está na puta da minha cruz? Sou eu, Bernardette. Porquê, mano? Porquê que vocês saem da puta do barco, mano? Ele virou nós, virou nós, virou nós. Caralho, caralho. Valha-me, nossa. Ai, meu Deus, puta, aquela planta. Ai, agora é que era, agora é que era. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Ah, mano, a sério, pá! Tinhas que mandar essa merda para trás, meu! Brão! Filha... Mano, que sorte na armor, filha da puta, meu! Caralho! Caralho, pá! Desfazia todo, cabrão! Sempre com a merda da sorte de apanharem armas azuis, mano. Logo ao início, puto! Acerta-lhe três tiros de deva no cu, mano! Três tiros de deva, puto! Cabrão do caralho, mano! Pegar-me para lá, do filha da... Oh, mano, o Bianca está a sombra com o meu! Ficou a dois, já, ficou a dois. Está aqui, está aqui, está aqui! Que vaca do caralho, meu! Têm sempre uma sorte, mano, ridículo estes gajos, puto! Vai, meu Deus, puto! Por acaso, eu ia fazer a segunda raids compilation, mas eu agora tinha que encontrar, tipo, clipes de raids, meu! De outros jogos, meu! Agora já não há tantos! E, ah, mano, os raids no Mario Kart são muito agressivos, dedo! São muito agressivos mesmo, meu! É muito agressivo! Inclusive, a maior parte das raids são no Mario Kart! É verdade, mano, mas o Mario Kart... Man, o Mario Kart é um jogo que faz um gajo dar um raids do caralho! Eu amo você! Ficou, cara! Tô tentando de fazer uma vaga para você... Eu venho lá! Violeta! Ficou, cara! Ficou! Têm sempre! Ficou, cara! Ficou! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto